E aí? Já faz alguém? Esquipa, eu quero que eu ando agora. Por ti? E aí? 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 Não, não. Por uma vez, você tem que ir para lá. Nishtintho é muito importante. Você vê que todos os clientes estão fugindo. Portanto, eles estão fugindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ajib Eu acredito que a culpa nos é. Sim, sábado. O que é isso? Mas nós somos amigos. Mas eu tenho certeza Mas eu tenho certeza de que nós vamos dar tudo isso. Sim, nós vamos dar tudo. E depois eles não terão desculpa. Nunca não terá um momento. Vocês estão se sentindo. Não se não se sentindo. A culpa não vai ter que eu. A culpa não tem que eu. A culpa não tem que eu. A culpa não tem que eu. A culpa não tem. A culpa é. A culpa é. Hoje Sabe, hoje em que todos vocês, vocês precisam fazer suas mãos com suas mãos. Sim, Sabe. Não, não é verdade. Só um momento. Não vamos fazer isso. Olha, seus irmãos e seus irmãos, e seus filhos, então, por que eles tivéssemos com seus filhos? Olha, nós não podemos fazer isso agora. A gente vai abrir aqui. Ação vai ter que levar. Não tem nada de mal. Olha, nós precisamos ter a licença desse parlor. Vocês, por favor, vá para fora. O que eu posso fazer? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não.